Deixa eu responder aqui o Luiz Souza, um beijo Luiz, ele fez uma pergunta muito interessante e é o seguinte, a pergunta do meu querido Luiz, que é daqui de Sergipe, do meu vizinho aqui, ele diz o seguinte, Tio Chico, qual sua aposta, chute mesmo, para o preço da nova CB? Uso alerta de especulação. É nóis, hein? Se liga aí vocês aí que estão aí, corre pra pegar o controle, hein? Zé Lima, corre, filho, você não vai acordar os 680 apartamentos. Segura, 5 segundos, hein? Eu nem perigo Aviso 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 de especulação Aviso de especulação É o seguinte, aí ele pergunta aqui, qual o preço chutado da nova CB300F? E uso alerta de especulação, já usei. E tem mais uma pergunta aqui, ó, do Gustavo Rocha. A Honda pode lançar a CB300F porque 50 mil reais que vende marca a dominar 400, por 50 mil reais. E tem mais gente falando aqui, ó, o JT corre o risco da Honda soltar o preço da CB300F lá na casa dos 28 mil e a dona Yamaha por isso acabar subindo o preço da FZ25. Lembrem que isso aconteceu quando veio a Forza com preço astronômico. É o seguinte, negativo. A Yamaha continuou com o preço de 30 mil e pouco, preço de Cinderelo da X-Max. Eles não aumentaram, não. Pode ser que os concessionários pilantra tenham aumentado, mas o picolé de chuchu manteve. Eu vou chutar que a Honda vai anunciar a 24 mil e pouco. Preço de Cinderelo, que é o que eles chamam de preço público sugerido. Mas aqui a gente conhece como preço de Cinderelo. Quando chegar na concessionária vai bater 28 mil e fração. Em algumas concessionárias, 30. Principalmente as concessionárias do Maranhão, que eu mando um beijo para os nossos irmãos maranhenses que sofrem tanto. Então eu bato aqui uma aposta de 28 mil e alguma coisa. Tá? Eita! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto